Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo Wesley Safadão E a outra notícia envolvendo o chão de avião Onde o cantor entrou em conflito com o participante do Big Brother Brasil Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o cantor Wesley Safadão Recentemente ele usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo devido a alguns shows que iriam acontecer nesse último fim de semana Como vocês sabem, devido a pandemia do Covid-19 Algumas regiões começaram aí a cancelar alguns shows E uma dessas cidades foi a cidade de Itamandaré Onde o Wesley iria fazer um show nesse último sábado, logo de primeiro momento Ele usou suas redes sociais, como eu falei pra vocês anteriormente Falou que não iria fazer o evento Porém, estava conversando ali com o organizador Para ver se tinha uma possibilidade disso acontecer O meu amigo Carlos CP22, ele postou primeiramente esse vídeo Lá no seu Instagram, que eu vou mostrar aqui pra vocês Para posteriormente eu mostrar o desabafo de Wesley Safadão no show Porque devido aí a redução de números de pessoas Ele foi lá e fez o show Porém, na hora que ele foi subir no palco ali Ele resolveu desabafar Avança aqui pra vocês Cheguei, vamos falar sobre os shows da semana Vamos lá Show sexta-feira, cancelado Carna Russas Aqui no estado do Ceará O decreto aqui está pra 500 pessoas Então, no caso, nem minha família Com 500 pessoas Show sábado no estado do Pernambuco Alô, galera de Itamandaré Itamandaré Feste Seria um evento maravilhoso Enfim, está cancelado também o decreto No Pernambuco é pra 3 mil pessoas Mas eu falei, inclusive, pro pessoal da festa ontem Quando eu soube Que eu estou aqui, viu gente Eu estou indo pra Fazenda agora Estou indo pro Aras Mas eu só saldo o Aras Se for pra Itamandaré Se vocês quiserem realizar um evento pra 3 mil pessoas aí Um evento limitado Eu estou pronto, viu No Itamandaré Feste eu ia fazer o quê? Uma hora e 10, uma hora e 20 de show Porque show em festival normalmente é mais curto Mas eu estou pronto pra fazer duas horas Duas horas e meia O que vocês quiserem Eu estou pronto Tá bom? Então, estou por aqui Qualquer notícia eu aviso aqui pra vocês Mas eu preciso receber notícias da turma do Tamandaré Feste aqui Pois é, rapaziada E agora eu vou mostrar pra vocês O desabafo de Wesley Safadão Em cima do palco Porque ele falou várias coisas muito certas Vejam A turma que pensa e que diz Que o show não deve parar Eu não digo mais Não, não vou ficar em casa mais Vou sair pra trabalhar Que eu tenho conta pra pagar Tem minha turminha aqui pra dar comida Todo mundo tem conta pra pagar Se depender de mim o show não vai parar É pra mil pessoas Eu vou cantar pra mil É pra duas mil Eu vou cantar pra duas mil É pra três mil Eu vou cantar pra três mil E eu só quero dizer do fundo do meu coração Todo público pra mim é importante Mas o público Que está presente hoje aqui em Tamandaré Vai ser um dos públicos mais especiais Da minha vida Muitíssimo obrigado Tambuco Muitíssimo obrigado Tamandaré E eu queria que vocês Batessem palmas Pra todos os promotores de eventos Do Brasil Pois é rapaziada Ou é contra a redução de pessoas em alguns eventos Vocês é a favor Ou é contra acontecer o carnaval Deixa aqui embaixo os comentários Pois o seu comentário Ele é super importante A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o nosso comandante Xande Avião Acabou enrolando Meio que uma confusãozinha ali Entre ele e uma das participantes do Big Brother Brasil O reality ainda nem começou E as coisas já começaram a acontecer Não sei se vocês estão acompanhando aí Está rolando uma grande treta Entre os familiares de Marília Mendonça E a participante Nayara Azevedo Onde Nayara ali Ela resolveu lançar uma música lá no reality Um feat com Marília Mendonça Uma música que foi gravada em 2020 E aí o irmão de Marília Usou o seu Twitter E falou que não queria ver Nayara lançando essa música Porque ela queria meio que um marketing Esse caso rolou pra caramba Mas deixando esse caso do sertanejo à parte Vamos falar de Xande Avião Ele usou seu Twitter Pra fazer um comentário sobre uma participante E aí meio que pegou mal pra ele E lá ele colocou assim Rapaziada Eu vou deixar aparecendo aqui do lado pra vocês Ele colocou assim Eu vou passar um tempinho confundindo Eslovênia e Eslováquia Peço perdão de agora Pra vocês que não sabem Eslovênia é uma das participantes do Big Brother Se eu não me engano Ela é lá de Caruaru E aí A pessoa que está tomando conta Ali das redes sociais de Eslovênia Falou lá e colocou assim Tem nada não Safadão pode confundir E aí Xande Avião Falou lá e comentou assim Baixa Minha amiga Aí tu me quebrou Aí as pessoas começaram a falar Que Xande Falou e respondeu Minha amiga Aí tu me quebrou Porque ela referiu Ao Wesley Safadão De algumas pessoas acham Que existe ali Uma suposta treta Entre Wesley Safadão E Xande Avião E aí o que vocês acham disso mesmo Deixa aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário Ele é muito importante Mas esse Big Brother Vai pegar fogo Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se vocês assistem até aqui Espero vocês no próximo Só trazendo essa notícia rápida E um abraço Até qualquer momento E um abraço